Boa noite, agora a gente vai jogar aqui um pouco do jogo do remake do Strider, no caso esse é o próprio versão para PC, vamos dar uma olhada, single player, novo jogo, a gente tem que gravar algumas vezes errado, então, sim, perdi o seu, só que eu achei um pouco fácil, então vou botar no Special Hard, para ver se dá um pouco mais de emoção para o jogo. Vou botar a vulto, para baixo. Não, 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 não. Ah, entendi a história. Eles são mais combatíveis, não é? Não é difícil. Ah, o que eu reparei é que ele dificiliza a boleta para não atacar. Eu tenho que ir lá sempre, ele senta bem alguma desculpa. Ah, o que eu reparei? É ruim que você já deu um minuto de desculpa. Mas ele vem um pouco mais de emoção Caraca, perdi Não acredito No modo normal, parece que eu passei Já avancei Assim, sem A mínima dificuldade Aí Ele já apresenta Ou seja, uma de outra Exatamente difícil Bom, provavelmente diminui isso Não sei se depois vai ficar extremamente difícil Mas os modos últimos Você tem um pouco mais a noção Ah, falando um pouquinho Por que eu lembrei desse jogo Mas nós não chegamos a ver No Mega Drive É Cara, na verdade Eu conheço nossos personagens Até todos os nakes fizeram dele e os nakes não A versão dele A versão A versão que fizeram pra ele No No Marvel vs Capcom É Realizaram uma dispersa nas rondas Daquele Daquele estilo de personagens Passando o que estou sentindo forte aqui para deixar um jogo original, é aquela misca de introdução, que eu queria dizer uma misca tema do jogo. A misca tem uma forma de ser usada no jogo do jogo. Assim, como é só falar que é planejado, você pode fazer um máximo de 9 minutos de gameplay. Vamos lá, vamos lá. 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 É só o meu olho, guarda o meu olho Bom, pelo gosto do modo meio de homem Você não tem uma evolução muito grande Então a gente sabe o jogo Talvez você tenha um pouco mais de... Para ele ter um pouco mais... Um pouco mais de vida Mas esse jogo vai ser até... Eu acho que... Até pelo menos eu acho que o jogo dele Foi até mais fácil A gente subiu... Esse jogo vai ser muito mais para o lado dos outros Ok... Agora eu faço a tipis dele Ok... Ok... Venci O seu primeiro estilo de verdade No caso eu vou ter pouco tempo para você Porque eu falei Eu paro de 10 minutos Pelo menos, eu vou estar na nação Eu fiz a avançar Até o final essa classe é bem feita e os primeiros jogadores pois não, já era ligado para o cara mas não foi o cara do lado só foi uma força do lado tirando a moça que tirou ali o canal dele e para vencer, a seleção de vencer o cabelo apesar de nunca tocar alguma negação do dia a dia eu sorri rápido o que é isso? tem um jogo de morte não é de um porra assim beleza Pronto, missão falhada, era bom vídeo, o normal eu nunca perderei pra ele, valeu pessoal até a próxima, espero que tenham gostado, valeu.